Aqui a luta é pela terra, a luta é pelo meio ambiente, a luta é em defesa dos povos indígenas. Nós precisamos que cada um de vocês seja um lula, seja um multiplicador. Chegue no povo, converse. O nosso governo dá um governo de dar liberdade para o povo brasileiro, de promover o povo brasileiro e principalmente a juventude. Por isso, se tem alguma esperança hoje para todos nós, para o povo brasileiro, a esperança é lula. E é essa mensagem que nós temos que levar em todos os cantos do país. Então, parabéns para vocês. Muita força, que não vai ser fácil, mas nós vamos ser vitoriosos. Um grande abraço a todos. Muita força, que não vai ser vitoriosos. Muita força, que não vai ser vitorios. Muita força, que não vai ser vitorios.